Você já pensou em ter uma cobertura com piscina e vista a mar? Hoje eu quero te trazer a realização do seu sonho, uma cobertura fantástica com um custo-benefício perfeito para você. Vem comigo! Uma cobertura duplex, exatamente, são 220 metros quadrados e espaço não falta na sua cobertura aqui na praia. Bom, esse andar aqui, abaixo nós temos uma sala já com sofá, TV, tudo prontinho para você receber tanto seus hóspedes como seus visitantes, porque nós temos duas entradas nessa cobertura. Uma nesse andar de baixo e a outra no andar superior. Inclusive, tudo que está nesse apartamento o proprietário vai deixar, ou seja, é porteira fechada para você. Nessa sala nós temos aqui uma bonita cristaleira para você deixar essas taças ou trazer as suas taças lindas, maravilhosas para deixar o seu ambiente ainda mais perfeito. Temos aqui mesa de jantar, ar-condicionado em todos os cômodos da casa. Que diferencial, né? Calor você não vai passar. E essa vista morro maravilhosa, um apartamento arejadíssimo, cortinas persianas. E também, ainda aqui nesse andar, abaixo nós temos aqui o lavabo. E agora saindo aqui do lavabo, nós queremos mostrar para você essa cozinha. Algo que me chamou a atenção nessa cozinha é esse lustre aqui. Olha só que diferente, que bacana, né? Uma cozinha aqui espaçosa, já equipada com tudo para você. Já tem os planejados. Lembrando, tudo fica nesse apartamento. Aí imagina você pegar uma xícara de café, um pratinho e você vir aqui, ó. Vê essa vista aqui, ó. Olha só, o mar para você disputar e também essa vista sensacional desse morro. E inclusive já está lindo aqui em Praia Grande. Nós temos aqui também já um acesso com a lavanderia, com tanque, máquina de lavar. Tem armário para você guardar suas roupas. Uma dispensa completa para você. Agora nós vamos lá para o andar superior, porque não acabou. Imagina, 220 metros quadrados tem bastante espaço nessa cobertura. Agora vamos ver os dormitórios. Chegamos aqui no andar superior e você já dá encontro com a segunda entrada do apartamento. Lá nós temos uma entrada lá embaixo e aqui a segunda entrada dessa cobertura linda. Olha só, sofá de couro nessa segunda sala e essa relíquia de TV que também vai ficar no apartamento. Bom, você gosta de receber visitantes, você gosta de receber familiares? Não vai faltar espaço também para os dormitórios. Vem aqui no primeiro dormitório. São três dormitórios, sendo deles duas suítes. Esse é o primeiro dormitório que eu quero mostrar para você. São muitas acomodações para você receber amigos e familiares. Esse, claro, não poderia faltar uma sacada linda, espaçosa para colocar uma rede, cadeiras e apreciar essas vistas às montanhas e também um pedacinho do mar. Vamos lá? O segundo dormitório, esse com suíte. Temos um banheiro para você tomar banho, um banheiro para sua visita particular. Olá, e aqui está uma cama de casal, belíssima decoração, armários, televisão, ar-condicionado, como eu falei, em todos os dormitórios. E aqui o banheiro social deste dormitório. Bom, está gostando aí do vídeo? Não esquece de curtir, não esquece de comentar. E agora a sacada também deste dormitório. Essas vistas são sensacionais, não é? Um dia lindo, maravilhoso, para você aproveitar de tudo que é cantinho deste apartamento. Aqui nós temos um banheiro social e agora o terceiro dormitório, a suíte master dessa cobertura fantástica. Olha só, que cama belíssima de casal. Olha só isso daqui, a decoração, os armários, é muito armário para você colocar suas roupas. Além de ter um ventilador, temos aqui também um ar-condicionado, certo? E aqui o banheiro da suíte master. Esse apartamento é muito arejado. Olha só essa sacada aqui, privativa, dessa suíte master também, com vista morro. Também, se você chegar um pouco mais para cá, você vai ver o mar. Esse prédio é um prédio completíssimo. Tem lazer completo, tem piscina lá embaixo. Aí você vai falar, para que piscina lá embaixo se eu tenho a minha piscina privativa aqui nessa cobertura? Que fantástico, né? Vamos dar uma olhada lá naquela área de lazer. Uma área de lazer só sua aqui nessa cobertura. 220 metros quadrados. Aí você fala, poxa Alexandre, quanto que é o valor do IPTU deste condomínio? O IPTU, ele está apenas 534 reais. Condomínio, apenas 1.017 reais. Por todo esse espaço, 220 metros quadrados, sabe quantos metros da praia? Apenas duas quadras da praia nós estamos aqui. Agora veja comigo essa área fantástica que você tem aqui. Nós temos churrasqueira a carvão, um freezer aqui. Lembrando, tudo fica no apartamento. Mesas, cadeiras embutidas para você puxar. Temos aqui um banheiro, que é chuveiro também. Temos um banheiro aqui que tem chuveiro, para você guardar suas coisas. Olha só, tem muito espaço, né? E claro, não poderia faltar aqui esse ambiente que eu quero mostrar para vocês. Essa piscina fantástica, olha só isso. Já está se imaginando nela? Você deitar aqui nessas preguiçadeiras, tomar um sol, vir aqui, tomar um suco e nadar. E aqui, uma coisa fantástica que tem também, você olhando sentado aqui dessa piscina, você vai ter uma vista deslumbrante do mar. Eu falei para vocês, nós estamos apenas duas quadras. Você gostou dessa cobertura? Você quer mais informações a respeito dela? Eu quero que você deixe seu comentário aqui, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos chame.